Mais de 300 prefeitos vieram a Brasília trazer apoio à reforma da Previdência. Entre os motivos deste apoio está a dificuldade de fechar as contas. Problema comum, a maior parte dos mais de 5 mil municípios. Nós estamos sofrendo muito, não só quanto o município de Comodoro, mas como todos os prefeitos, posso falar do meu estado, o estado de Mato Grosso, estamos aí com um déficit muito complicado, onde nós não conseguimos fechar as contas do ano de 2017. Os prefeitos garantem que a aprovação da reforma da Previdência trará um efeito fiscal positivo aos municípios, proporcionando uma economia anual de 1,26% na folha de pagamentos. Para quem tem um fundo e quer mais de 4 milhões de servidores, a Prefeitura faz uma economia brutal, então nós temos que falar em gestão. Gestão é você poder arrecadar melhor, gastar melhor recurso, ou então, de outra forma, o inverso, economizar uma parte para sobrar recursos para poder implementar políticas públicas e sociais. O presidente Michel Temer disse aos prefeitos que a economia do país já apresenta sinais de crescimento. Isso se deve às reformas realizadas, como o teto dos gastos públicos, as mudanças no ensino médio e a nova formatação da exploração do pré-sal. Temer defendeu que agora a reforma da Previdência vai garantir direitos adquiridos e beneficiar estados e municípios em dificuldade. Quando eu digo não prejudica ninguém, não prejudica mesmo. Vocês já viram que no tópico da idade não há problema de nenhuma natureza. Na hipótese do direito adquirido, nenhuma natureza, nenhuma dificuldade. Na hipótese do benefício de prestação continuada, estão fora. Na hipótese do trabalho rural, estão fora. A única coisa que vai ocorrer é que no serviço público, quem ganhar acima de R$ 5.330,00, que é o teto da Previdência Social, vai ter que fazer uma Previdência complementar, que de resto já existe na União Federal. Esta reforma é muito mais em benefício dos estados e municípios. O presidente Michel Temer destacou ainda que o apoio dos prefeitos é fundamental para a aprovação da reforma da Previdência e garantiu o repasse emergencial de R$ 2 bilhões para o fechamento das contas neste final de ano. Temer havia anunciado a liberação da verba em resposta à mobilização que reuniu mais de 2 mil gestores locais na capital federal no dia 22 de novembro. Como, na verdade, nós conseguimos fazer com que a economia crescesse nesses últimos cinco, seis meses, foi possível que na última reunião que nós tivemos, nós pudéssemos dizer, olha, neste ano tem R$ 2 bilhões para os prefeitos também fecharem os seus balanços.